Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão e se você não me conhece, sou um montanhista, corredor de montanha e graveleiro! Com um pouquinho de lama hoje, após sete dias consecutivos de chuva no período matinal, que é aquele que pra mim é possível treinar, hoje foi com chuva mesmo. Tá intercalando, intercalando, chove um pouquinho, para um pouquinho, chove um pouquinho, para um pouquinho. E eu tô aqui na Estrada da Graciosa, sentido 4 Barras, fazer um pedal entre 2 e 3 horas hoje, só pra manter-me ativo, já que ainda estou lidando com a facite plantar, tá complicado correr, tenho corrido, mas tá doendo, então acho que eu vou realmente dar um gás um pouquinho nesses pedais para tentar me manter ativo e principalmente feliz. Que porra! Essa estrada aqui é massa, essa ciclovia aqui do lado, já tô na passo, 30 minutos que eu saí de casa, um pouco mais. e é isso aí. E aproveitando, né, quem viu o último vídeo, olha lá o grave, olha lá da Estrada Ecológica, hoje eu não vou ali não, talvez depois. E aproveitando, quem viu o vídeo anterior, que eu falo sobre a gancheira e tal, redondinha, realmente a bike tá redondinha agora, tá filé, funcionando perfeitamente, mas isso aí eu vou falar pra vocês depois. Por enquanto eu vou deixar umas imagens aí, e de repente algumas considerações finais, porque agora tem subido e tem que fazer força, mudar marcha, então vamos lá. Senhoras e senhores, aqui é a rua onde eu gravei um dos primeiros vídeos do canal, falando da alteração que eu fiz numa Sense Active, que foi quando começou essa loucurada toda de gravel. Não existia gravel no Brasil praticamente, cara. Acho que foi final 2016, começo 17, uma coisa assim. Foi bem aqui nessa calçada, nessa rua, que eu parei e gravei. Deixar no card em cima pra vocês assistirem, se eu tiver ainda esse vídeo disponível. Bem interessante, tá falando sobre isso aí. E agora, estão de volta em 2022, seis anos depois praticamente, ainda pedalando com a bike do tipo gravel, agora com o cenário bem mais consolidado. Legal, legal essas lembranças. Até quando faz sol aqui na região, tá chovendo. Acabou de sair um solzinho tímido aqui, mas começou a chover também. É de novo. Que loucura esse clima, galera, mas vamos aí, segue o baile. Tô agora com 31 quilômetros, hora de voltar pra casa já. Vai dar aí uns 50 e pouco, olha lá. Vamos voltar que tá bom por hoje. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão. Aqui nesse canal eu falo sobre gravel bikes, sobre corrida em montanha e outras atividades ao ar livre. Hoje, quinta-feira, 6 de outubro de 2022, estrada ecológica de Pinhais. Cinza. E pontualmente, seis horas da manhã. Não tá assim tão frio. Tô aqui fazendo força nesse cascalhão. Nesse rolê aí. Com a Soul Sprite, eu falei no vídeo anterior, né? Que ia falar sobre como tem se comportado a relação da bicicleta agora. Com essa configuração que eu falei. Uma coroa de 38 dentes com um K7 1146. Ficou muito, mas muito melhor. Essa é a conclusão. Mas infinitamente melhor pra subir. Falta velocidade na reta? Falta. Pra você que é cavalão, você é cochudo, você é pernudo, gosta de rodar travado, vai faltar. Pra mim, passou dos 40 por hora. Numa descidinha, assim, num falso plano. Pra mim, já falta a perna. Então, se é o teu estilo, é isso aí. Pra mim, é de boa. Sigamos! Pois é, caros amigos. Sem muita condição de filmar hoje. E pra variar, tomei uma chuvinha. Chuvinha no final do período. Faz parte, né? Em Curitiba, isso é comum. Mas é isso aí. Então, só pra encerrar. Vídeo rápido, só pra dar um oi pra vocês. Pra dizer que tá tudo bem. Que a relação da bike ficou ok. E que sigo tentando pedalar um pouquinho mais do que correr. Porque tô realmente com o pé ainda incomodando um pouco. Vamos lá? Bom dia! Tchau!